Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início ao IN 2016. Uma alegria que ela é compartilhada. Uma alegria que a gente merece dividir. A Cita, ela faz o IN, mas ela não faz isso sozinha. Ela divide isso, conecta com muitas e muitas pessoas. E são pessoas que estão se esforçando muito. Instituições que estão muito empenhadas na questão da diversificação econômica. E eu acho que não tem maneira melhor da gente começar do que a gente agradecer a essas pessoas e as instituições. Primeiro, agradecer a Deus por que a gente está aqui hoje, ao nosso Criador. Agradecer aos patrocinadores. Sem eles, realmente, seria muito difícil realizarmos o IN. Agradecer aos patrocinadores, não só por investimento financeiro, mas por acreditarem na proposta. Agradecer a todos os expositores dos quatro pavilhões. Agradecer a imprensa, a ativa na figura de seus diretores e associados. A equipe de colaboradores da Cita. E aí me permitam citar os nomes de pessoas que nos ajudam tanto, diariamente. Da Maria José, da Lurdinha, da Denise, da Bianca, da Graça, da Edilene, da Séria. Agradecer aos diretores da Cita. Especialmente aos diretores que fazem parte da comissão do IN. E eu quis agradecer, nominalmente, porque ninguém faz nada sozinho. Sucesso e resultado é plural, não é singular. A Cita não tem a pretensão de sozinha assumir esse papel. E nem pode. A gente encerrou as Olimpíadas, a gente vê que mesmo no esporte dito individual, a gente tem um atleta do judô, tem seu treinador, tem um médico, tem um patrocinador, tem um apoiador. Porque é assim mesmo. O IN é vencer. E vencer precisa de conjunto, de coletividade. Essa é a proposta, o convite, o agradecimento. Para que cada um de nós seja ator, autor da diversificação econômica. E não espectador. Convido todos a participarem do IN, ver a riqueza dessa Itabira que dá certo, que empreende, que acredita em si, que tem potencial. Visitar os estandes, fazer negócios, empreender. Esse é o nosso caminho. Esse é o convite, o desafio, mas a esperança que a gente tem. De fazer essa Itabira realmente mais forte. Agradeço muito a presença de todos vocês e contamos com cada um nesse processo. Muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao IN. É um privilégio estar aqui mais uma vez em Itabira, nessa cidade maravilhosa que eu passei a conhecer. Esse ano é a segunda vez, eu estive a primeira vez justamente para entregar os prêmios aqui da nossa campanha da Federa Minas em parceria com a Associação Itabira. Nós distribuímos quatro prêmios e aqui nós entregamos dois prêmios para Itabira. Itabira é uma cidade de sorte, é uma cidade privilegiada. E estando aqui pela segunda vez e participando de um evento aqui, um evento de empreender, um evento de inovação. e a toda a diretoria da associação aqui, na pessoa do presidente Eugênio, eu queria cumprimentar. Quem sou eu para falar depois de você, Eugênio? Você foi muito preciso, objetivo, para falar um pouquinho, para falar um pouquinho e de uma maneira sincera do que é esse evento aqui da Associação Itabira. desejar a todos vocês, todos os fornecedores, todos os parceiros, que realmente isso aqui torne-se realidade. O convite que você fez, que possamos participar, que possamos, que a população possa participar, possa gerar negócio, acreditando nesse grande desafio, no momento da sua vivenda hoje, que a Associação Comercial disponibilizou para a comunidade de Itabira. só tenho que desejar sucesso a todos vocês e que Deus possa estar abençoando os nossos negócios, os nossos lares e que isso aqui torne-se sucesso e um sucesso para todos nós. Que essa feira seja abençoada por Deus. Muito obrigado e boa noite. O IN é o principal evento de empreendedorismo, protagonista do desenvolvimento de Itabira e região. Para nós da Vale, que acreditamos na importância da diversificação econômica da nossa cidade, é uma honra poder apoiar mais uma vez essa iniciativa tão importante e convocação transformadora. Exatamente nesse momento estamos concluindo o projeto Itabiritos, que contribui diretamente para a ampliação da vida útil das nossas operações. Chamamos essa etapa de terceira onda da mineração. Uma etapa que não seria possível sem o investimento em inovação e em especial nas pessoas, principalmente de nossa cidade. Encontrar no IN os pilares, fortalecimento da economia local, agronegócio, indústria criativa e tecnologia, é, além de uma grande satisfação, a constatação de que a cidade está no caminho certo. Meus cumprimentos ao caro Eugênio e a toda a equipe da CITA e organização. Sabemos que a organização desse evento, com todos os detalhes que são envolvidos, não é algo simples. Deixo também a minha saudação especial a todos os empresários, estudantes e educadores, artistas ao poder público, à imprensa e a todos os entusiastas que literalmente fazem do IN uma realidade. Gostaria de convidá-los a conhecer o nosso estande, que está aqui logo ao lado, ao lado da Drummonster, da Funcesi, da Unifei e de outros parceiros que estão aqui contribuindo com esse grande evento. Desejo a todos um ótimo evento e que possamos aproveitar nesses três dias para discutir os futuros, o futuro da diversificação da nossa cidade, da nossa economia. Muito obrigado. É um grande prazer e honra fazer parte desse momento histórico. Para começar a falar, temos que lembrar que a CITA completou no ano passado 90 anos de existência. Portanto, neste ano, são 91 anos. Acredito ser uma das entidades de classe empresarial mais antiga de Minas Gerais e do Brasil. Como diretor da CITA, por 12 anos, agora completando 13, e como atual presidente licenciado, acompanho este programa desde a sua idealização, como foi dito aqui pelo Eugênio, pelo nosso ex-presidente Jean Antônio. O IN foi criado, que é o Workshop Itabirante de Negócio, com o intuito de valorizar e mostrar nossas empresas, seus serviços e produtos, e aproveito o momento para me dirigir aos empresários de fora de nosso município, que agora estão nos visitando, e também aos nossos empresários e empreendedores que pensam em expandir seus negócios. E afirmo que a nossa cidade Itabira está hoje alicerçada e preparada para recebê-los, estando estruturada e pronta para a criação de milhares de empregos e oportunidades de negócio. Itabira é um bom local para se investir, uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Portanto, venha empreender em Itabira, aumente seu empreendimento em nossa cidade, que eu tenho certeza que todos sairão ganhando. Um abraço e boa noite, e vamos curtir o IN 2016.